Música A galera começou a dançar E passou a alimentar mais de vida Com a coragem virou que seria a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego coronar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Obrigado.